Delegado da Cunha e Gabriel Monteiro são tudo farinha do mesmo saco. E eu posso provar. Após ser acusado de agredir ex-esposa, o deputado da Cunha se torna réu na justiça por abuso de autoridade e constrangimento como delegado. Um vídeo gravado pela vítima mostra o parlamentar ameaçando com um resolve. O Fantástico exibiu essa filmagem em 17 de março. Ele foi acusado de forjar e filmar a prisão de chefe do PCC para ganhar seguidores em 2020. Se for condenado a mais de quatro anos de prisão, poderá ser demitido da Polícia Civil. Ele alega que estava fazendo reconstituição. Atualmente, ele está licenciado para atuar como parlamentar. Mais recentemente, em fevereiro deste ano, a justiça tornou da Cunha réu novamente, mas por outros crimes. Abusar da sua autoridade como delegado e constranger a vítima de cárcere privado e o próprio meliante que tomava conta do cativeiro. E o da Cunha obrigou os dois a voltarem para a residência porque quis filmar a operação como sendo ele o responsável pelo resgate. Isso te lembra de algo? Parece que da Cunha é discípulo de Gabriel Monteiro, não é verdade?